Eu sei o que fazer Nos dias em que as cores Não estão tão belas Pra me reconhecer Abrir a porta e fechar de vez Esta janela Eu sei o que dizer Na hora em que o silêncio Grita aos teus ouvidos E tudo que era certo e seguro Ao mesmo tempo já não faz sentido É só lembrar que a vida É como amanhecer E cada despedida Me faz renascer Não sabemos o que o tempo vai levar E se eu te desejo Sorte é por ainda Desejar Me sentir mais forte E enxergar o infinito O que acaba De se anunciar Eu sei o que fazer Nas noites em que a casa Fica tão vazia Ou quando os caminhos Da cidade Lhe sugerem uma nova fantasia É só lembrar É só lembrar que o dia Me sentir mais forte Me sentir mais forte E enxergar o infinito O que acaba De se anunciar De se anunciar E se anunciar Se anunciar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Busco um caminho que me leve além de nós Porque nada deve ser tão triste assim Vai que a vida surpreende e me deixa te encontrar Numa rua de um lugar que eu nunca vi Onde eu possa entender qual a origem desta cicatriz O que sobrou de nós foi pra outro lugar Nada mais cresce aqui, nem tente plantar Eu, que sempre fui capaz de andar sozinho por qualquer lugar Não pensei que pagaria o preço alto por acreditar Mas um dia vai e setembro já chegou Não me leve a mal Nosso tempo já passou Yeah 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 O que sobrou de nós foi pra outro lugar Nada mais cresce aqui, nem tente plantar O que sobrou de nós foi pra outro lugar Nada mais cresce aqui, nem tente plantar Nada mais crescer Escolha a direção, vamos nos lançar Sem medo de se arrepender A gente pode ser feliz em qualquer lugar Mas tem um pouco de atenção, pois vai precisar De um tempo pra me conhecer Só leva os sonhos que você pode carregar E no caminho a gente tenta exercitar A arte de não ver e mesmo assim acreditar O tempo é curto, mas num segundo tudo pode se encaixar Yeah Talvez essa dança coragem vai incomodar Não ligue pro que vão dizer A gente é que dá, a gente sabe E na verdade, nesta vida, tudo está pra acontecer Tudo é possível, tudo há de ser E no caminho a gente tenta exercitar A arte de não ver e mesmo assim acreditar O tempo é curto, mas num segundo tudo pode se encaixar Baby Baby Esqueça esse castelo Ele já vai desabar Já faz tempo que te espero E não vou mais ficar Eu já sei o que não quero Você vai descobrir Você vai descobrir Que prender não é o mesmo que guardar Você vai descobrir Você vai descobrir Que prender não é o mesmo que guardar Você vai descobrir Mais um segundo Mais um segundo Mais um segundo Tudo pode Se a partida me levasse até você Todos os dias que pude calcular Cada partida que tentei antecipar Vivendo numa história Que tem hora pra acabar Cada segundo tem bem mais valor E o que importa agora É saber que a vida vai continuar Você me avisa que já sai o sol E a gente pega a estrada pra fugir daqui Depois me fala que está indo Estende a mão pra eu te pegar Não deixo a correnteza te levar Vivendo uma história Vivendo uma história Que tem hora pra acabar Cada segundo tem bem mais valor E o que importa agora É saber que a vida vai continuar É saber que a vida vai É saber que a vida vai continuar Todas as horas que tive que esperar Antes que a vida me levasse até você Antes que a vida me levasse até você Antes que a vida me levasse até você Se inscreva no canal. Já vai nascer o sol e agora eu posso dizer que mesmo estando só, esta noite foi melhor que tantas outras que passei. Tentando suportar a falta que me faz o que só eu sei. Agora é cada dia um novo lugar. Eu já não deixo em vista vendido por qual rua vou voltar. E nem vale a pena esperar porque hoje eu estou em paz da solidão. Noites assim não me assustam mais. E este silêncio me torna muito mais capaz pra escutar. Meu coração que bate só pelo que sou. Que não espera mais o teu perdão. Agora é cada dia um novo lugar. Eu já não deixo em vista nem vivo por qual rua vou voltar. E nem vale a pena esperar porque hoje eu estou em paz da solidão. Porque hoje eu estou em paz. Porque hoje eu estou em paz. Porque hoje eu estou em paz. Em paz? Nós temos em paz. Eu cantaste tudo mas. Não existe nada. Agora é tutti eu estou em paz. É tudo eu estou em paz. Não existe no preços, mas apparação. Assim como eu não possible ir para as ruas, ones gêneros até as ruasca. Mesmo assim sudah saiu em paz. Meu coração é como um deserto Desses que ninguém deseja estar E a condição de ser tão incerto Me renova a cada despertar E tudo que eu quero agora Pode amanhã se transformar Como uma onda que me leva Meu coração é um livro aberto Quando então decido acreditar Que esta canção me deixa mais perto De um caminho até outro lugar E tudo que eu quero agora Pode amanhã se transformar Como uma onda que me leva Meu coração Meu coração Meu coração E tudo que eu quero agora E tudo que eu quero agora Aaaaaaaa Aaaaaaa Ah, 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 ah Hoje o sol não deu sinal Bem no meio da estação Nem parece ser verão Meio dia sem saber Fim de tarde no olhar Meia noite no meu Coração Quando não há resposta É difícil ter os pés no chão Se o sol for embora Eu fico Só pra te ver chegar Muitas vezes eu não sei O que você quer falar Só pra te ver chegar Só pra te ver Se agora o sol não brilha Sobre nós Nada mais derrete o gelo De quem já não ama E eu tentar acredito Mesmo estando só Sem saber falar Bom dia no seu idioma Ah, 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 ah Yeah, yeah Ah, 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 ah Hoje o sol não deu sinal Hoje o sol não deu sinal Bem no meio da estação Hoje o sol não deu sinal Hoje o sol não deu sinal Nem parece ser verão Quando acontecer E for melhor se esconder Não diga nada Se me disser Se me disser Se me disser Se me disser Queime as cartas Que escrevi Não guarde nada Não guarde nada Vem no começo Teu olhar sorriu Meu tempo precisou De vida e me escolheu Acendeu a luz que me segou Se por esquecer É melhor me refazer Mudar de assunto Vou então fugir Virar as costas Para o que vivi Mudar o rumo Mudar o rumo Quando notei Quando notei O teu olhar gritou Tua vida precisou De tempo E eu esperei Só pra mim O tempo ainda não passou Desse lado O tempo não passou Ah 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 Quando acontecer E for melhor se esconder Não diga nada Não diga nada Ah Não diga nada Não diga Não diga nada Não diga nada Não diga nada Não diga nada Por dizer Não há Motivos pra se culpar As coisas são Como devem ser Não diga nada Não diga nada Não pense Não diga nada Não diga nada Não há Não diga nada Um passo à frente Da dama Não diga nada 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 Não diga nada